Antes que alguém me conte a verdade Fazê-la feliz e feliz assim Você me toca mais do que ele toca Já não toca em mim Eu mando as vezes que fui contra tudo E desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Entre os sentidos e as pessoas Sem ninguém eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de ventas Desculpas que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que emende o elo De sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde E desiste de tudo Repasse os planos Esqueça o que ouve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real E a nossa história E a nossa história já passou do tempo Do ponto final Vai! Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho De onde eu venho Nem pra onde vou De onde eu venho Não importa O que já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas nem o sol Mas nem o sol como amigo E traz o que é seu E vem morar comigo Não o que, não o que, não o que Numa palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Canta, canta, canta Aqui é pequeno Mas abre a noite hoje Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Aguardar os buca Tu buca toca beber E patrocina a ousadia, as novinhas se derretem Considerado, respeitado, como ele ninguém se mete Chama, 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 subiu, subiu, subiu E quando chega na balada, sempre chama na atenção Pela sopa que ele usa, a grossura do cordão Deixar os playboys rasgados, sempre com muita fatura O uísque é de burro, a mais perfeita mistura Trata culto com respeito, isso já é de costume A novinha fica louca com o cheiro do bebo Gosta de ostentação e não tem problema algum A novinha fica louca pra andar de R1 E patrocina a ousadia, a novinha se derretem Considerado, respeitado, como ele ninguém se mete E patrocina a ousadia, a novinha se derretem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado, como ele ninguém se mete E eu só li, eu só li Chega Prepara pra sair, prepara pra sair Sai do chão, sai do chão, sai do chão Esse som é envolvente Vai fazer você virar E vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca, canta, 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 canta Vai rolar caixa, suíscabe e solute Sem beijar gelada até a magaçom Bingo paredão, balança, balança Vou beijar sua boca, canta, 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 canta Hoje vai rolar caixa, suíscabe e solute Sem beijar gelada até a magaçom Derrama, 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 derrama Na boca do livro Não para, não para, não para, não para Sai Ele é um absurdo E fã que diz que não tem forró no carnaval Rapaz, o forró é mundial Gêmeo, meu filho, gêmeo Agora é carnaval, jogando a pegada Eu quero o guia carnaval Vai E todo tempo quando vê pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho E do tempo quando vê pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho Com bebezinho, mas numa sala de repou E quando Fale vai tocando, vai gemendo Vou gata-me, vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou te convocando Nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor? Mas todo tempo quando vem pra mim É pouco pra dançar com bebezinho Mas numa sala de repou E todo tempo quando vem pra mim É pouco pra dançar com bebezinho Mas numa sala de repou E todo tempo quando vem pra mim É pouco pra dançar com bebezinho Mas numa sala de repou Todo tempo quando vem pra mim É por cobrada, só comer, medir Mas numa sala de rebo Em nome de família, família Vento Alô, Vagre de Assis Filho, família É diferente, diferente, diferente Carolina Mas Carolina Não para não, mas Carolina Na pegada, na pegada Na pegada de Carolina 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 foi por cima, Carolina Pra dançar, todo mundo é cairinho Pelo cheiro que ela tem Carolina foi por cima Pra dançar, todo mundo é cairinho Pelo cheiro que ela tem Mas Carolina Oh, 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 uma cara Que a Carolina Oh, 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 oh Mas Carolina Oh, oh, uma Carolina Oh, oh, oh Gente que nunca dançou Nesse dia que dança Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá Mas Carolina Oh, 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 oh Uma Carolina Oh, oh, oh Uma Carolina Oh, oh, oh Filho e família Oh, 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 oh Quem sabe canta Quem sabe canta Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir E todo mundo em você é lindo Quem não ganha mais de desejo Grava a roda Grava a roda Tá com medo Essa eu vou botar na sua música Tá com medo Amor e aí Deixa a página virar Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha Tirando a roupa Vamos em bolsa da primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento E do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Vamos em bolsa da primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento E do carinho que a gente fez Nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Chora não meu filho, chora não Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Para agora Meu amor Para agora Eu preciso Quando eu subir Todo mundo solta a voz Ok? Ok? Subiu 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 E meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual o razão Dessa triste solidão A nossa mulher vai, 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 vai Segura, segura Para não, para não, para não, para não, para não Essa aqui é pra quem já teve infância Joga a mão, joga a mão Comigo Super fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais cidade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sai do chão Sou feliz Sou feliz No balão Sou feliz No balão Sou feliz No balão Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sai do chão Não para não, não para não Agora, abra a rodinha Abra a rodinha Aê Comigo assim, ó Comigo assim Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado A damadinha, vara de cordão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Melhor é ser criança Unidunidunitê Oh, salame minguê Oh, sorvete colorê Sonho encantado Sai do chão Sai do chão Sai do chão Unidunidunitê Oh, salame minguê Oh, sorvete colorê Sonho encantado Onde está você É aqui que pediram o carnaval no meu show Oi Também Também Não para, não para Uh Isso Essa aqui é pra quem tá bebendo Quem tá bebendo Joga a mãozinha Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Olha Vamos embora Pra um bar Bebê Cair, levantar Vamos embora Pra um bar Bebê Cair, levanta Bebê, cair Levanta Bebê, cair Levanta Bebê, cair Levanta Bebê, cair Levanta Cabá safado Tá na zoeira Só gosta bem Mete mulher tranqueira Mulher direita O cabá não quer Ficar com rabia Até briga com a mulher Eu já quis me mudar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora Meu lugar Eu já quis me mudar Pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora Meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra ir pra onda E sai do chão Sai do chão Vai Vamos embora Vamos embora Quero não Quero não Não dá por quê Com nada não Tu quer fumar? Não dá por quê Vou não Posso não Quero não Minha mulher não deixa não No vou não Quero não Eu vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não No vou não Quero não Ei No meu golzinho Almoçado No bar central Tem um DJ que toca lá Lá em Marlim E aí Tem cabeça de galo Venha Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não No vou não No vou não Eu vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não No vou não Eu vou não Quero não Quem passou na minha Melenda deixa não No vou não Quero não Eu vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não No vou não Quero não Quero não Uhul Só quem manda pela mulher Joga a mãozinha Ai menino Quem manda elas Caboço Caboço Na resenha Na resenha Vamos fazer essa daqui Já que tá no carnaval Vamos testar Ensaiando Ensaiando Vai Matheus Vai Matheus Olha Essa música é muito importante Eu escuto com atenção Que em 2023 Eu vou deixar de ser besta Pra arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu fico só vendo os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim J.M. Eu fico só vendo os outros Com a mulher Bota o povo Bota o povo Vai dançar Vai Eu vou largar de ser E arrumar uma mulher pra mim E arrumar uma mulher pra mim Eu vou largar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu fico só vendo os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Eu fico só vendo os outros Eu fico só vendo os outros Com a mulher nos braços Eu fico só vendo os outros Não passa como as outras já tem feito Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Oh, ela não é pra beber não É só uma música Tá bom? Feliz Carnaval E pra vocês? 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 E aí